Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabia que o Procon mantém aí um ranking com as empresas campeãs em reclamações? Tem uma série de empresas que se enquadram aí nessas que não respeitam os direitos do consumidor. Em Prudente, Procon Municipal identificou inclusive uma queda nas reclamações depois que o ranking foi atualizado. Curioso, né? Vamos ver na reportagem. A fila de espera do Procon Municipal em Prudente é pequena. Isso não significa que não existam motivos para as queixas. Menos pessoas para reclamar revela uma mudança de comportamento. Situação notada depois que o cadastro geral de reclamações caiu no gosto popular. Explica a Mariane, que é coordenadora. Esse portal é muito importante, né? Porque ele divulga as empresas mais problemáticas, digamos assim. E a gente nota um consumidor mais consciente, mais informado e que está em busca dos seus direitos. A página, ancorada pelo site do Procon, é uma fonte tanto de informação. Nela está disposto um ranking com as empresas campeãs em reclamações. O interessante da lista é que são apresentados também os problemas e as porcentagens de solução dos casos. Uma forma de munir o consumidor para ficar esperto. Atento. Atento, porque hoje em dia está difícil. Ferramentas como essa do ranking demonstram dois pontos que resultaram na diminuição das reclamações. Primeiro, que o consumidor está mais antenado na hora de adquirir bens e serviços. E depois, que as empresas estão mais cautelosas para não se tornarem motivo de insatisfação. O ranking é alimentado por um banco de dados, com as queixas registradas, como a do Gilberto. O aposentado está com dificuldade de resolver o problema no sistema de alarme que colocou na casa dele e que custou 900 reais. Recorreu ao Procon. Eu falei, eu quero um sistema bom para não disparar, né? Assim, com qualquer coisa e tal. Ele me garantiu que animal abaixo de 30 quilos não disparava. Aí minha filha mudou para lá e tem um cachorrinho e o salário começou a disparar. Eu tentei várias vezes fazer um acordo com o mesmo e não foi possível. Por isso é fundamental oficializar a insatisfação. Como fez a Maria Aparecida. Está com a maior dor de cabeça por conta de uma provável propaganda enganosa. Falar que o curso era de graça para os alunos. Tem muitos que sabiam, saiu. A gente não sabia, a gente caiu, né? Sempre tem um que cai nessas armadilhas, né? É, mas agora a gente não vai cair nenhuma mais. Pode ser o que for falar, tem um curso de graça, nada, nada não vai mais não. Encabeçam a lista empresas de telefonia e os bancos. Um deles causou prejuízo financeiro no pagamento da aposentadoria da dona Ana. Do meu pagamento foi tirado uma quantia para pagar no seguro que eu não fiz. Duas seguradoras de São Paulo. São exemplos assim que reforçam a utilidade da ferramenta disponibilizada online e que está atualizada. O consumidor bem informado, ele consegue fazer uma compra, uma contratação consciente. Isso é fundamental, tem que sempre realmente ter informação para você ter recursos artifícios para evitar problemas na hora de fazer a compra. Eu compro muito pela internet e sempre recorro a essa lista e também para ver a reputação da empresa na internet e em outros sites também como o Reclame Aqui. Bom, para consultar esse ranking aí que nós falamos, o endereço está aqui embaixo, viu? É o procon.sp.gov.br. Lá você escolhe a opção Cadastro de Reclamações e consegue ter acesso a todas as informações. Como o Nakato falou, em empresas de telefonia, bancos ainda estão entre as campeãs, mas muitas empresas de varejo que vendem na internet também são alvo de críticas, alvo de reclamações. Então, evite dor de cabeça, sempre desconfie de ofertas muito mirabolantes para não cair em enroscada. Claro, tenha consciência antes de fazer a compra para não ter nenhum tipo de problema.